Depois de um grande sucesso do Banho e do Lido Safadão, com vocês e os mais novos personagens. Sejam bem-vindos à troca. Bom dia, princesa. Por favor, sentindo a voz. Todos os desenhos realizam a primeira voz. Bom dia, princesa. Por favor, sentindo a voz. Todos os desenhos realizam a primeira voz. Bom dia, princesa. Por favor, sentindo a voz. Todos os desenhos realizam a primeira voz. Ué? Aí está uns 30 graus de tritura. Aí está quente demais. E quando está frio, está fazendo quanto, mais ou menos? Quando está frio, aí fica fazendo mais ou menos quantos graus? Uns 26 graus. É. Aí quando está ainda mais frio, faz quanto? Quando está tipo gelado, né, Vânia? Quanto é tipo gelado? É. 45 graus. Fio frio. Não dá para mais frio. 45 graus. 45 graus de trânsito. Vamos fazer uma sobrinha. Angra do rei. Onde? Angra do rei. Passeio, né? Fazendo um passeio. Passeio de lanche. Divulga, né? Divulga. 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 Aham. Nas praias. É bom, né? Eu gosto. Acertou, acertou. Tu mesmo não gosta, não eu? Ah, é. Deu um cheiro no peixe. Deu um beijo na bochecha. Na bochecha primeiro, né, né? Eita, meus amor. Eita, se achando. Eita. Eita. Tá se achando, né? Ah, amor. e não tá na hora e aí 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 parece uma pulgazinha uma pulgazinha quase peninho a papel daqui não a pergunta que não quer calar tu é hétero ou é bi? não, não sou hétero nem bi, eu sou gay mesmo mas é o que tu passivo a ti? eu não gosto muito não, só mais ser passivo passivo é o que? é o que é o que é o de baixo é o de baixo o que? nada, ah tá certo depois do escopinho de Luís que olha as anteninhas vai lançar coisa fofinha de papai, dali boca nua, olha fizeram um estripeteço na boquinha dele o sorriso de pai é... o sorriso de pai, cadê? o que chapéu é esse? nada de chapéu é esse hein? aí ó a menina é um alto-falante, tem um cd aqui, olha tem tudo e ainda carrega viu, a energia só lá, ó, ó, aí ó carrega o celular, coloca aqui a miarra, menina é, 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 só tomei vídeo do sulé pra fazer essa coisa tu não sabe que o pobre inventa, já sabe que aí depois já quer comprar, né? esqueça tudo, projeto de... sim, sim, sim olha, é a Tô ligada nos conteúdos de dança, na novata aí ó, morena que coisa mais linda e aí já estamos fazendo aquelas dancinhas diferentes, né? é, óbvio esqueça porque tu é assim, porque tu é assim, bai mostra quadranginho, quadranginho toma, toma, toma meu ponto fraco é moreno, por isso que eu saio de perto, Deus me livre dizendo que o tal do homem é os pés da peste, pô, não tem um caba, Lucas o que tava montando o pão ah, ele mesmo naquele lugarzinho, naquele lugarzinho ali nós perguntou, se foi comprometido o relacionamento dele, aí é um problema dele, então não vai ver não macaxeira, vem cá bota aí no Instagram do caba o caba é casado, entendeu? é, tem menino mostra aí, macaxeira queria um sentimento, despertou um sentimento em você, eu não existia, não foi? e disse que vinha pra festa e tudo quando eu abri o Instagram dele hoje, que eu já coloquei já ia mandar mensagem, foi catar, né? bom dia princesa, dormiu bem? mostra aí, macaxeira, a besteirinha não, mas ele também, ele que reagiu na minha história, viu? botou linda aí eu fui olhar, né? vamos mostrar, vamos mostrar quando eu fui olhar o caba, ele pode não ser casado mas ele daí é apaixonado mas é apaixonado, meu amor será que ele não é o primo dele? você nunca pagou a foto deixa eu ler a gira foi o grande amor da minha vida 19 pagados nós mesmos eu acabo de trocar a mulher do caba por duas pés de dez que tem um passado mais sujo do que meu amor, o passado não importa o que importa é o que a gente vai viver daqui pra frente vai viver a putaria, mas vai pra aí o meu passado é limpo como o meu presente também é o meu futuro mais ainda, viu? não diga o negócio desse não se vocês quiserem que eu revele aqui eu revele o passado de vocês e o futuro como é que vai ser? eu chamar uma cartomante pra falar aqui como é? como é? como é? como é? quando tu faz isso aí? como é? olha, olha, olha agora tu avalia se o bucho é mole, imagina a pomba é igual, é igual do meu é igual do meu meu Deus bebe Vitória olha a outra ali, olha olha a outra aí é, eu estava na piscina de madrugada meu, eu saia e resolvendo as coisas eu estava no risão é porque não tinha água acabou a água da casa, né? acabou a água olha, olha o seu bói lá o seu bói lá você não tem bói não ah tem nada tá como é que vai ser a sacanagem? como é que vai ser a sacanagem? o meu amor, o seu idiota ele vai ficar em casa e legal o meu amor, o meu amor o meu amor, o meu amor, gente olha a cara nele eu tô aqui pra botar o terror eu tô aqui pra botar o terror vamos comer, vamos comer vamos comer olha a reuniãozinha deu comer a hora de bater o rango tá comendo, enta caldo e feijão caldo e feijão e o fogadinho de carne enta as maluquinhas, bota a coisinha aqui vamos botar as de cunhado mais ok aí Drila arranjou a namorada agora Drila agora tá namorando tá namorando tá namorando agora, né Drila? tá tá bem, viu? olha tá bem melhor você, você não precisa vai 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 eu sei que não precisa tomar uma aqueles bichos de cama de botar a cabeça travesseiro eu aí só já tenho eu quero leitinho eu quero leitinho eu quero leitinho você é bissexual ou hétero? você é bissexual ou bissexual? você é heterossexual ou bissexual? não, né? não, não, não eu tô falando não você não tem preconceito não tá falando não pra vocês corram não né? aí você, seu votado, seu votado pra você dar um selinho, um selinho no chocolate, você dava ou não? dá um nei tá diro não é amigo, é amigo vem cá, vem cá vem cá vem cá de amigo né? não tem pra que tem medo tá aqui, os dois no espelho tá aqui, ó a mesma coisa que você tá se olhando no espelho não cá, vem cá, gente vai, já foi É de amigo, né? O Celinho é amigo, né? E amigo, eu sei o que você tá querendo. Tá querendo meter lá, mandando em Chapolin. Tem que ficar em pé. Não, 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 não. Ei, não é boa com o Celinho. Celinho, né? Não, é o Chup. Não, é só o Celinho. É o Chup. Apoidei o Chup com o Celinho nela aqui, Chup. Vai. Não, o Chup vai, porque ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Abre. Mas rapaz. Mas rapaz. Nem no seu mais belo filme de terror você imagina o negócio dele. Nunca, jamais. De jeito nenhum, hein? De jeito maneiro. De jeito maneiro. Eu vou ser a mãe e mandou o Chup. Pronto. Perdeu. 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 FrauéAM边ada. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. E na próxima, a Cremorral nessa vista ele, se ele vier e não cumprir as legras ele não entra, não batir, detém de infratégios. Tá bom. É mesmo, é mesmo? Competindo. Tá bom. Eu fui pintado, mas minha mãe ocho e meu pai. Eu te quero só para mim. O chup se agarrou de madrugada. ao camarão agora eu quero saber o que deixa eu falar eu quero que deixa ele falar eu vou falar uma caixinha que você tá fazendo com o inglês e três horas também surgiu para a sua hora agora tem uma companhia o Velo olha a cara dele ali Velo passou